Upgrade de firmware para o drone FIMI X8 Pro e seu controle. Preparação para o upgrade. Ligue o drone e o controle remoto. Use o cabo USB para conectar o celular com o controle. Insira o cartão SD no slot do cartão no drone. Abra o aplicativo FIMI NAVE 3.0. Clique no botão de download e aguarde o processo. Clique no botão download completo. Atualização do controle remoto. Clique em update now para iniciar a atualização e aguarde a conclusão do processo. Não desconecte o cabo USB e não desligue o controle remoto até finalizar o processo. Clique no botão start updating e aguarde. Clique em OK. Firmware do controle remoto atualizado. Vamos à atualização do firmware da aeronave. Conecte o cabo USB ao celular e, por meio de um cabo OTG, conecte-o ao drone. Clique no botão enter device. Clique em OK para iniciar o upgrade do firmware do drone. Clique em Start Updating. Não desconecte o cabo USB e nem desligue o drone até finalizar o processo. Firmware do drone atualizado com sucesso. Clique em OK. Se gostou, deixe um like. Se achou que o assunto é importante, compartilha. Se quer aprender mais, se inscreve. ão bom. Se inscreve.